É o Azovski! Bom trabalho! Esses números são demais! Ah, sim? Olha eu! Nem sequer parei! E como é que está a sair o Jorge? Está mesmo bem, pá! Eu adoro trabalhar com ele! Vou-te ouvir mais portas, Charlie! Hoje todos os meus dias! O Jorge e eu somos como irmãos! 23 da 9! Temos o 23 da 9! Aруз1 O Jorge Sanderson, por favor, não se mexa! Prepare-se para descontaminação! Obrigado, expressão, Tol? Tem sinal! Deixe-me passar, afastem-se, por favor Saiam da área contaminada Estamos esperando um 23 de nove Afastem-se, por favor Deixe-me passar, abriguem-se Afastem-se Cuidado Afastem-se, situação 990 Preparar para descontabinar Obrigado, pessoal Escapei de boa Ok Oh, parei! Não! Parei, por favor Ah!